Esse aqui é o Danchu Black. Vocês podem notar aí que a cauda apesar de ter quatro pontas ela é bem mole comparada ao da linhagem tradicional que eu tenho. Esse aqui já tem a cauda mais firme só que ele tem um defeito grande que a cauda está virada para cima nessa ponta aqui da direita. Mas são coisas que a gente tem que ceder, porque numa cruza de Black Danchu, somente entre eles, dificilmente você vai obter com os padrões de acordo com o Danchu tradicional. O que importa muito aqui nessa linhagem é a cor dele. E aqui eu não sei se vocês vão conseguir perceber, o que eu estou tentando já faz um tempo, é deixar o formato mais parecido com o do tradicional. Olhando ele na vista superior eu quero que ele tenha aquela cabeça quadrada. não aquela cabeça redonda que costuma apresentar os Black Danchu que a gente encontra no mercado. vai levar tempo, mas eu vou fazer de qualquer maneira. Esses aqui são os Nankins. Nankins existe uma linhagem em particular que é da cidade que foi criada na cidade de Izumo, na província de Ximane e ficou chamada de Izumo Nankin. O meu particularmente faz parte dessa linhagem. Só que os meus são totalmente brancos. O Nankin, para quem não sabe, ele tem que ter a predominância branca. Não tem que ser totalmente branco, mas ele tem que ter a predominância branca e com alguns detalhes em vermelho. Aí seria o ideal. Nem que seja um pontinho só. Mas eu já vi muito Nankin inteiramente branco ganhar a premiação. É um peixe que cresce bastante. Porém eu tive alguns problemas desde que eu trouxe. Ele vem de uma região fria. Mesmo lá no Japão eu tinha dificuldades para conseguir reproduzir. E aqui no Brasil eu ainda não consegui nenhuma vez. Também as características dele são as caudas de quatro pontas. Só que ele não apresenta a carapaça na cabeça. Igual o Rantiu. Ele tem que ser visto de cima como se fosse um triângulo. A curvatura dele também diferencia um pouco do Rantiu. Mas é um peixe que cresce muito e é muito forte. Espero conseguir tirar o filhote dessa turma aqui o mais rápido possível. Aqui eu peguei alguns cálicos já nascidos aqui. Dá para ver aqui que apresentam algumas falhas. No Japão eu jamais teria deixado esses aqui. Mas aqui por necessidade eu tenho que deixar um certo número. para não dar perda do que eu trouxe. Para poder dar continuidade. Pode ver aqui o defeito na cauda. Nenhum deles tem a cauda ideal. Apesar de estarem bonitinhos. Alguns né. Alguns tem. Defeito na. Tem uma pequena curvatura na. Opercular né. Curvatura opercular. Curvatura opercular. Mas. Estão se desenvolvendo bem. Tem uma cor bonita. Não tem um azul assim. Do jeito que eu gosto. Funciona. Mas o importante é ir mantendo. O que é importante é ir mantendo. Que pra quem já vê meu canal já há um bom tempo Ele apareceu quando eu ganhei ele de um amigo E eu gostei muito da coloração que ele apresentava naquela fase Ele não tem a cauda aberta do jeito que eu gosto Não tem a cabeça formada do jeito que eu gosto Mas eu... Esse peixe chamou muito a minha atenção Na época que era pequenininho ainda E eu estou cuidando dele até hoje Ele é bem diferenciado dos outros Não cresceu muito, mas... Tá aqui Aqui é só pra matar a saudade Esse daqui são os ranchos que eu costumo chamar de tradicional O rancho tradicional ele tem que ter O Funtan bem desenvolvido O Funtan são essas bochechinhas A carapaça tem que ser bem desenvolvida Só que não pode encobrir as guelras Dando assim esse aspecto quadrado da cabeça Quando é olhado de cima E o nado dele não pode ser aquele nado desesperado Tem que ser suave Também conta muito ele não ficar nadando só em círculos Em volta da bacia Ele vem... Como vem assim... Pro meio da bacia É muito importante Numa competição A cauda dele tem que ficar aberta Enquanto ele nada Ela não pode se fechar De preferência assim Com quatro pontas Quatro pontas É porque ela tem a divisão aqui no meio Esse também tem quatro pontas Mais difícil de ver Mas tem quatro pontas É isso aí galera Vamos lá Vamos lá Fui Seis 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 Obrigado.